E aí pessoal, hoje o nosso primeiro dia na praia aqui em Antígua. Na verdade é uma praia meio estranha, não é uma praia muito utilizada pelos turistas, na verdade nem pelos turistas, nem por ninguém. Não tem ninguém aqui na praia, estão sozinhos. É mais uma baía do que uma praia, tem bastante concha, muitas conchas por todos os lados, um pouco de lixo também. Não é uma praia muito bacana, daquelas praias que a gente vê nas capas de revista do Caribe. A gente já foi no supermercado hoje de manhã, é impressionante como as coisas realmente são muito caras aqui, frutas, verduras, tudo extremamente caro. Pretendo fazer um vídeo mostrando o preço das coisas, mas o que chamou mais atenção por enquanto foi o morango, a caixinha de morango. amanhã, se fizer a conversão, dá em torno de 40 reais uma caixinha de morango. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aqui com o que vai comprar. Comprar um arroz, feijão e algumas coisas aí que cabem no nosso bolso. Amanhã a gente deve ir em alguma praia mais interessante e aí a mostra pra vocês o que realmente tem de bacana aqui em Antigua. Agora era só pra fazer esse primeiro vídeo, pra mostrar que finalmente chegamos aí na nossa primeira ilha e é isso aí. Valeu!